Atenção, brothers, para o toque de 5 segundos. Oi, gostosas! E aí, Brasil! Fala, galera! E hoje o TVZ tem um desafio pra mim, que é adivinhar qual é a música, mas com uma dificuldade. Eles vão soltar de trás pra frente. Eu vou dançar, eu vou descer, eu vou descer. Vamos ver o que vai dar. Solta a primeira. É a... Eu já sei, eu já sei, eu já sei. É da Lesha. Bom, vamos pra próxima. Foi fácil, né, gente? Acho que é a música oficial das minas no BBB essa. É... Tudo ok, né? Cabelo ok. Seu brancelho ok. Tá mole, tá mole. É hoje que ele paga todo mal que ele se fez. É hoje que ele paga todo mal que ele se fez. É hoje que ele paga todo mal que ele se fez. Bom, vamos pra próxima? Essa tá facinha. É... O fogo no parquinho é comigo mesmo. Na lata. É, não vem querer mexer nas minhas salacas, não. Newton? Sofrendo feito um louco. Ih, Big Fone. Não, pera aí, deixa eu entender, cara. Alô? 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 Bete? É, mas é a Bete que tá falando. Ué, o meu também é Bete. Ih, Big Fone. Não, pera aí, deixa eu entender, cara. Alô? Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ih, Big Fone. Não, pera aí, deixa eu entender, cara. Alô? Atende aí, o Lucas. Atende aí, meu irmão. Atende aí, o Lucas. Atende aí, meu irmão. Bora pra próxima? Isso aí. Ah, é... Léo Santana. Léo Santana, Conita. Próxima, gente. Vamos ver. Evoluiu. Última. Vamos. Até agora tá mole, só errei uma. Hum... Vamos ver. Vamos, vamos, uma dica, que a Sun não tô... Nas festas, era todo mundo na maior... Loucura, maluca. Loucura. Loucura. Hum... 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 Anitta com o piscirico, gente. Eu tava...